Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Eu estou aqui fazendo um passeio aqui na piscina dos Seixas que é uma piscina rasinha que tem para a gente ver os peixinhos Explica para a gente aí, como é que é o seu nome? Leno, o Leno vai explicar Nosso passeio é maravilhoso, a duração do nosso passeio são duas horas e meia Nossas piscinas naturais, temos o apoio da lancha Ficamos lá com vocês, com a água bem rasinha, abaixo da cintura da gente Cheia de peixinhos, aqueles peixinhos maravilhosos Todo pintadinho, muito lindo Tem alguém que tira foto? Tem gente lá que tira foto, vocês escolhem as fotos que vocês querem Só paga só a que vocês quiserem Tira várias para escolher a que vocês quiserem Aí vocês pagam por ela, no peixinho, olha Azoável, tá bom? A nossa querida hoje vai ver e vai ver que é bom para dizer a vocês o certo Tá bom gente? Então tá gente, eu vou filmar depois para vocês e vocês vão ver o passeio, tá? Meu nome é Leno, não esqueçam de mim Leno dos Seixas, do passeio das piscinas naturais Leno dos Seixas, que me recebeu foi o Júnior também O Júnior, uma boa pessoa também R$40,00 a vista e R$45,00 no cartão no dia de hoje No dia de hoje, muito bem Muito bem, muito bem E aqui, estamos aqui no bar da Nova Geração, viu? No bar da Nova Geração No bar da Nova Geração Aqui na Coreia dos Seixas É, muito bem Tá? Tchau Um beijo, um abraço Gente, ó, vou descer então aqui para fazer o passeio Olha lá, a gente pega a primeira lancha Da lancha a gente vai para o catamarã e lá que vê os peixinhos, tá? Então eu vou ver se eu consigo filmar tudo Porque, na verdade, sabem que eu não sei nadar, né? Então eu vou ter que meio que um jeitinho Deixa eu tirar essa chinela aqui, peraí Cadê a família? Família! Liga a família aí que vai a família unida da pronta, viu? Pronto, viu? Pronto, pronto Tá bom? A imagem é legal Tá jóia É rasinho ali? Tá rasinho Gente, ó, já vou subir sozinha aqui, ó Ninguém me acompanhou até o barco aqui, hein? Vamos ver aqui Tem que desligar aqui, ó Esse negócio aqui Ui! Ai, as coisas grudando aqui Segura para mim aqui, querido Não querendo abusar, já abusando Senão vai molhar minhas coisas aqui A gente traz celular, traz um monte de coisa, né? É E essa câmerazinha aqui também Véia é uma merda, né? Vai ficando véia, vai ficando difícil pra tudo, né? Só tem que aproveitar que vocês estão jovens, viu? Porque depois a coisa vai ficar complicada Gente, então eu tô aqui na lancha Já subi sozinha aqui A mocinha tá subindo também Ó, gente, eu tô aqui com uma pequena youtuber aqui Como é que é o seu nome? Oi, Adriele Adriele, como é que é o nome do seu canal? Momentos da Adriele Momentos da Adriele Esse momento tá sendo legal, né, Adriele? Sim Poxa, vamos inscrever lá, tá? E o meu chama Maria Lúcia Caminhos e Sabores Se inscreve lá no meu também Que também faço um vídeo de viagem Você faz o que no seu canal? Ah, eu faço vídeo de viagem Passeios, bate-papos Passeio da escola, não? Não Não? Escola não quer saber de partilhar Mas eu já fiz um vídeo indo na praia Ah, que legal Você tem um canal faz quanto tempo? Quando que você começou? Um ano Ah, então é jovem o canal aí E essa aqui é a mãe da Adriele Mãezinha da Adriele E ela é o pai da Adriele Bom dia, gente Bom dia Vocês são daqui de onde? A gente é de São Paulo Ah, de São Paulo Que joia Então, aqui quantos dias vão ficar passeando? A gente veio dia 20 de dezembro E vamos voltar agora Ai, maravilhoso aqui, né? Nossa, eu vou ficar só cinco dias aqui Mas minha... Oi, que susto! Criatura! Quer me matar do coração, homem? Não sei nadar Eu já tenho medo de barco O homem me dá um susto desse Ai, que lindo Já foram lá ver aquele negócio do arboleto de Ravel? Ainda não É, também vou lá Eu fico só até sábado Cheguei ontem É, nós vamos no domingo É, fico sábado e vou embora Me arrependi Achei que deixei poucos dias aqui, viu? Sim, então, tem que ser muito Mas nunca tiramos férias Por isso que a gente tirava agora É É, agora a pandemia A gente viria um tempo Pra ficar mais tempo Mas é muito bom Nossa, é maravilhosa Adorei aqui, viu? Gente, um paraíso aqui, viu? Fantástico É nova alma, viu? Que viajar é trocar a vestimenta na alma, né? E é verdade O nosso capitão aqui é o... Antônio 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 que está levando a gente aqui O capitão da embarcação E lá o capitão do catamarã é o... Marcelo Marcelo Alô, eu vou passar lá no momento Farol depois Maravilhoso E se tiveram pode levantar Pode sim Quase um cotinho aqui, viu? Ah, eu fiz tudo aqui dentro Mas a coisa vai ficar ali no catamarã, né? Essas mochilas Aqui tem marcado o nosso apoio Aham Tem que estar no poço do bar Tá Eu morei também, nosso apoio também Quem quiser subir, ele fica à vontade Ah, que legal Tem que ir embora sempre Bota e conduz Tá bom Abra no meu joelho Esses negocinhos Pra gente enxergar ali embaixo Tem lá no apoio? No estoque tem, sim Nossa embarcação tem lá no lugar Ah, tá A água aqui é bem cristalina Aqui, ó Quem quiser ficar mais reservada É E eu bem à vontade Então, só o pessoal Fala aí Esse negócio no chão O que que é? Recife? Essa parte de cima Qual? É, aqui dentro da pra... Essa parte de cima São os corais Mas daí não machuca o pé? Não, essa parte não pode ser pisada, tá certo? Ah, mas é onde eu vou ali A parte lá de trás Que é a parte mais clara de areia Ah, então eu quero ir A parte de trás Se eu descer aqui Vou querer pisar Se eu descer aqui Vou ter que pisar Já viu pisar nos corais aqui? Tá machuca, será? Ele falou que não pode pisar É, machuca, né? É, machuca, né? Ai, como eu não sei nadar Vou ter que pensar na base de areia Olha, gente, que legal Tem aqui o apoio Que fica aqui Aí desce lá no... A base de areia É, machuca, né? 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 gente, ó, acabei voltando do passeio, ó, o passeio me trouxe com a lancha ali de novo cheguei lá, a maré já tava alta, acabei não gostando porque uma, não sei nadar eu ia só pra ver os peixes, né e aí não tinha mais peixe nenhum lá tinha uns peixinhos tinha uns peixinhos desse tamanhinho assim, ó, acabei falando pra moça, falei, ah, nem vou entrar porque, né, aí falei pra ver aqueles peixinhos lá, vejo no aquário né, gente daí ela acabou me oferecendo pra voltar amanhã às oito e meia pra fazer o passeio novamente aí, pegar já o primeiro, a primeira ida, né que daí a maré tá bem baixinha e você acaba vendo daí os peixinhos, né eu vou ver se eu venho então novamente aqui, chego aqui umas oito horas, oito e meia pra fazer o passeio com eles aqui tentar filmar alguma coisa pra vocês né, mas de qualquer forma assim, é um passeio bonito tudo mas já cheguei num horário que tava ruim cheio de gente então não, não foi legal mas eu vou vir amanhã de novo vou ver se eu venho amanhã de novo, tá porque como eu disse, eu tenho poucos dias aí mas eu acho que dá tempo de voltar assim amanhã pra fazer o passeio legal eu deixo um grande abraço aqui pra vocês então da Praia dos Seixas que é onde faz aqui então o passeio lá nas piscinas naturais espero vocês aí mais vídeos ainda aqui em João Pessoa tchau gente até o próximo vídeo Tchau gente eееep e aí e aí Obrigado.